A conta do dólar e o aumento da gasolina, entenda como é bom pra você. Segundo a soltante de banco, Miriam Leitão, essa aqui, espalha fake news da Globo Fake News, vai ser bom pra população porque você estará, nós estaremos ajudando a combater o aquecimento global com a gasolina mais cara no Brasil e então estaremos salvando o planeta dessas tragédias que estão acontecendo e o trânsito vai ficar muito mais livre, desafogado, porque vai diminuir a quantidade de veículos andando pelas ruas. Então, cada vez que o avião do Lula pousa e decola, ele aquece o planeta por mais ou menos 400 anos. Só um avião. Nem vou falar no planeta, os voos que sobem e descem todos os minutos. Mas isso é o de menos, por enquanto. Vamos pro próximo passo, porque da gasolina vocês já viram. 7% do Rabino do Brasileiro faz o L. Gato no medidor. Gente, esse negócio de gato, a nossa lei prevê furto de bem econômico móvel. É um crime. Mas vamos ser claro aqui. A rede elétrica entra por este lado. E a sua casa está do lado de lá. Aqui nós temos um medidor de disco e um medidor digital. Os dois dá pra se fazer gato. Eu não estou aqui pra ensinar o gato. Eu vou ensinar o direito. Então, inventam vários tipos de gato nos dois. Todo gato que é mexido no medidor é apenas estelionato. Se você furtar energia antes do medidor, aí você está enquadrado no furto de bem econômico móvel. É furto. Aí é um crime mais grave. Aqui, estelionato. Estelionato não dá nada. Porque o valor da ação é muito maior do que o problema gerado. Por isso que as empresas, elas chegam, não, porque eu vou multar. Empresa não multa ninguém. Ela não tem esse poder. Quem pode multar é o juiz. Somente. Então, antes do medidor, é furto. No medidor, qualquer alteração feita em um dos medidores, é apenas crime de estelionato. É um crime. Sempre vai ser um crime. Num país como o nosso, que está virado em crime agora, isso aqui é o quê? Menos bate. As empresas vêm e elas põem um relógio alterado na sua casa. Muito comum. Aconteceu muito em São Paulo, quando privatizou. Quando vendeu o eletropólogo, a CPFL, a companhia piratininha de força e luz, começou a pôr os relógios alterados nas casas. O relógio estava roubando das pessoas. Porque eles queriam tirar o dinheiro deles rápido. E ninguém fez nada quanto a isso. Porque estávamos tudo no meio de um governo de ladrões, que foi na outra época do PT, e virou uma quadrilha o país. Então, antes do relógio, é furto, é problema grave. No relógio para dentro, apenas estelionato. A parafusadeira, eu tenho várias parafusadeiras, sempre as parafusadeiras vieram o motor, a bateria, o gatilho e a chave de reversão, só. A Bosch surge com essa menambulância de trazer uma plaquinha controladora eletrônica. O mundo resolveu adotar que a eletrônica tem que estar em tudo quanto é lugar. E prestem atenção que tem um montão de lugar que está dando muito problema. A parafusadeira da Bosch dá defeito nessa plaquinha. E ela para de carregar e muita gente joga a máquina num canto. Não é uma coisa, aqui no nosso país, não é barata, mas é um pecado jogar uma ferramenta fora. Basta arrancar isso aqui fora. Arranca essa placa e joga no lixo. Pega os dois fios positivos e traz direto no plugue do carregador, na jaque. Joga direto na jaque e carrega, como todas as outras parafusadeiras sempre carregaram. Ah, mas as baterias duravam menos. A bateria durava menos porque a carga estava muito alta. Hoje existe diversos tipos de carregador. Então, se você tem três baterias de 3,6 volts, vamos dizer que seria só três. De 3,6 volts, você tem 10,8 volts. Então, não bota um carregador de 12 e esquece dele na tomada. Você já sabe que você está ultrapassando essa carga. Para carregar, precisa ter uma carga acima. Mas se você botar um carregador com 11 volts, é só 0,2, não faz mal. Ele vai carregar, deixa a noite toda carregando, dane-se. Se você tem um pouquinho mais depressa, bota um de 12 volts e acompanha ela. Deixa um pouco menos e tem a prenda em cima dela. Porque as do passado acabavam danificando a bateria realmente pelo excesso. Porque o negro perdia o carregador original e colocava qualquer carregador lá. O carregador original estava preparado. Arranca essa placa aqui, joga no lixo. Porque essa placa aqui se compra pelo Mercado Livre por mais de 100 reais. Mais 70 de frete, pô, faz as contas, gente. Então, as baterias estão custando R$ 4,50 cada uma. Mais fácil é jogar no lixo essa porcaria. Porque a parfusadeira é boa, ela é forte. Tira fora, ponto final. Está funcionando a sua máquina?